olá tudo bem seja bem-vindo esse daqui é um teclado midi controlador midi e eu vou estar passando a minha opinião sobre ele não é que seja profissional não sei tocar nada tá mas eu vou estar passando as impressões que eu tive sobre esse teclado nele nós temos as teclas obviamente tá nós temos aqui nessa parte aqui nós estamos as oitavas você pode clicar subir e descer isso aqui é muito interessante esse daqui é o modelo amw tá do lado midi aqui você tem o volume e aqui tem o pitch e a modulação tá bom aqui a gente tem o transposer e sobre as teclas as teclas dele são um pouco um pouco duras então você vai ter uma certa dificuldade de apertar um pouquinho duro tá ele é só o básico ele não é tipo um teclado ele é só básico só para você fazer algumas coisinhas entendeu aqui nós temos o cabo é tipo aqueles cabos que vem em impressora você conecta o cabo aqui que conecta usb no seu computador tá ele funciona dessa forma 32 teclas esse daqui né o mini 32 teclas e você vai encontrar em uma faixa de preço do mercado livre de uns trezentos e trezentos reais ele vem numa caixinha comum de papel não teve uma caixinha bonitinha então o foco aqui é só o cabo mesmo e o teclado tá e é isso daí eu acho que se você quiser fazer só um somzinho uma batidinha e ele vai atender bem a sua necessidade tá então vamos mostrar aqui o modelo de novo a câmera bem de perto para que você possa ver o peso dele é bem pesadinho pelo preço do teclado ele até pesadinho tá não é um teclado assim a peças ruins demais não bem feitinho só e é básico para quem tá começando a fazer uma coisinha tá virando a traseira do teclado você tem a visão de como é por trás dele né eu tenho entrada aqui e a entrada usb não tem muito segredo bom se você quer um tecladinho básico fazer algumas coisinhas de preço quando você tiver na sua casa ou na rua eu não pode levar um estúdio aí você tem um notebook zinho você pode usar esse teclado bom espero que tenham gostado dessa dica qualquer coisa qualquer dúvida deixe nos comentários que eu tentarei responder em relação ao preço aonde eu comprei foi no mercado livre eu comprei ele por 280 agora deve estar uns 300 varia muito de acordo com o dólar mas é isso daí valeu e até a próxima